MÚSICA MÚSICA Peixes, bem-vindos à vossa leitura. Leitura de 8 de maio a 14 de maio. Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Quem está a vir? Hum, isso aqui é o 2 de copas. Hum, vocês é um sim de fogo, Leão, Sagittário, Ares. Hum, sim de terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Peixe. E eu sinto que está a regressar. Esta pessoa está a regressar na vossa vida. Pode-vos mandar uma mensagem. Ok. Tem andado aqui bem atrefado com o trabalho. Alguém que precisa de fazer tempo para paixão, 2 de ouros. Alguém até tem mais do que um trabalho. E pode ter até começado um trabalho novo aqui. Esta pessoa até pode estar a começar um trabalho ao pé onde vocês moram. Ok. Ou mais perto de vocês. Porque para alguns isto é uma relação à distância. E tenho aqui uma oportunidade de vocês acharem também, vejam um tipo de colaboração com esta pessoa. Começarem. Para alguns vocês vão começar algum tipo de projeto criativo ou trabalho. ou até vão trabalhar com esta pessoa. Peixe. Vamos ver. 8 a 14. Deixem ir com a maré. Let it flow. Deixa fluir. É. É alguém que pode ser mais novo do que vocês. Ou até com o paixo de ouros aqui. Alguém que vos vai contactar. Romântico e tradicional, old fashion, à moda antiga, ok? Alguém que vos vai cortejar de uma maneira, mesmo à moda antiga, com flor, chocolate. Para alguns de vocês, esta é a vossa chama gêmea. E a vossa alma dança com esta pessoa. É alguém que faz a vossa alma dançar. Riem muito os dois. É a vossa chama gêmea. Há aqui um momento de paixão entre vocês, esta semana, para alguns, ok? Soluções e resoluções. Pode ser a nível de vocês acharem aqui uma solução de trabalharem juntos, de trabalhar em conjunto aqui. Soluções que resolvem. Alguns de vocês tiveram algum tipo de problema a começar esta relação. Vai haver aqui solução. Vão achar uma solução de conseguirem também ter aqui esta energia de estarem um com o outro. O as de paus é mesmo... Alguns de vocês com a energia de chama gêmea, a atração, a química que tem por vocês é enorme, ok? Esta pessoa tem uma grande paixão por vocês, pois é fogo, pega fogo aqui, esta paixão. Há aqui um cármico que está sexualmente viciado. Para alguns de vocês tem aqui... Uma pessoa aqui bastante sensual. Esta pessoa é bastante sensual. Pode ter cármicos à volta dele ou dela. Vocês estão a lidar ainda com um cármico na vossa vida. Mas esta é uma chama gêmea. Esta semana muitos de vocês vão conectar com esta pessoa, esta chama. Qual é a conclusão aqui para paixos? Emoções que vão e vêm como ondas imprevisíveis. É o que vocês sentem aqui por esta pessoa. As vossas emoções vão... Vão assim... Vai haver aqui uns... Estão a ver quando a onda é grande e faz o splash. Vai ser aqui um splash de emoções. E não só. Esta pessoa não vai desistir. Vai persistir. Querendo vocês aqui. Ok? De uma maneira imprevisível. Esta pessoa... Não desiste. Deixa vocês muito emocionados. Ok? Deixa vocês emocionados. Deixa vocês... A sentirem-se que... You know? Nem sabem o que é que estão a sentir. Se é bom. Se é mau. Se é perigoso. Temos a rainha de paus. Leão Sagitário Iris. Aqui. Mas eu não disse. A rainha de paus. São vocês também a seduzirem esta pessoa. Vocês vão se sentir bem confiantes com esta relação aqui. Esta pessoa acha vocês bastante atraentes. Ok? É uma atração irresistível. Irresistível. Acha vocês irresistíveis. Conclusão, peixe. A torre e o carro. Uau! A torre e o carro. Para alguns de vocês, isto vão aqui... Dar um passeio juntos de carro. Tem esta torre. Esta torre indica uma disrupção. E o que está a seguir é o carro. O carro tem a ver com também emoções, porque tem o cavalo branco, o cavalo mais escuro, que são as energias... A escuridão, a luz, ok? A escuridão e a luz aqui a tentarem controlar estas emoções. Vai ser explosivo. E estou-vos a dizer. A torre na paixão é explosivo. Vai-vos deixar muito... Muito empolgados. Ok? Sim, de câncer, escorpião também aqui. E para alguns vocês vão dar este passeio no carro. Um passeio. Um passeio daqueles. Vão andar de carro. Ouvido comboio também. Vão viajar aqui juntos. Isto definitivamente vai causar aqui uma grande mudança. Uma grande transformação. Rainha de ouros. Uau! Ah, ok. Rainha de ouros, revertida. E o 4 de paus. Se alguém tiver num compromisso, se alguém tiver numa relação... Uau! Esta pessoa vai querer soltar com vocês. Ok? Porque esta chama... Para alguns de vocês, eu não sei se esta chama está completamente solteiro ou solteira. Mas o que eu vejo é que rapidamente vos quer... Quer viver com vocês. Esta pessoa vai querer viver com vocês rapidamente. Alguns têm a ver com a vossa situação financeira. Que... Esta pessoa chega na hora certa. Parece para colaborar com vocês ou para trabalhar com vocês. Ok? Chega na hora certa. Para vos ajudar. Esta pessoa vem para vos ajudar de alguma forma. Clarificar... Clarificar... Não é clarificar. É iniciais. Primeiro ou último nome. S. M. Peixe. Primeiro ou último nome. Voz ou da pessoa. A pessoa. K. U. K. U. G. Primeiro ou último nome. Ok? Não é para todos. Pode ser só para alguns. Signo de touro. Ou alguém nascido a dia 1. Ou em janeiro. Signo de gêmeos. Ou alguém nascido a dia 5. Ou em maio. Signo de gêmeos. Novamente dia 9. Ou em setembro. Touro. Gêmeos. Peixe. Como vocês. E também temos aqui virgem. E câncer. Leão sagitário. Ares. Leão principalmente. Também. Pode ser qualquer signo. Se vocês. Alguns de vocês vão conhecer de repente esta pessoa. Vai ser de surpresa. Vai ser de surpresa. Para alguns de vocês vai ser de surpresa. Outros de vocês já sabem quem é. Vai ser escaldante. Ok? É a palavra. Escaldante. Vai-vos surpreender escaldantemente. Sabem como é que é. A vossa chama. Muita paixão aqui. Entre vocês. Uma atração surpreendente. Fiquem bem, peixes. Tudo bom, tá? Tchau, tchau. Tchau.